O show tem que continuar Isso aí é o Fagner Fagner se enrola Tiro de meta Olha a jogada, será que vai sair o gol? Bernardo Cruzou, olha o gol Mandou esforro O Ruvai conseguiu salvar No último O último toque ali O Pepe chutou a bola do Ruvai E perdeu o gol Lá vai o Roby Gol, o atacante Bateu o cruzado Pegou, Felipe Segue o jogo Olha o gol, mandou pra fora Vai contra-ataque Brincadeira Sérgio Ramos perdeu a bola Vai tocar pro gol O Baresi xingou o Roby Gol agora Lateral vai ser cobrado Goleiro Felipe Segue o jogo Sérgio Ramos Cruzamento Olha o gol Bernardo na cara do gol Tenta fazer de voleiro Tiro de meta Bola saiu, foi pro gol Mas é tiro de meta Vai dar na frente Vai dar na frente Quis enfeitar Vamos lá Roby Gol A bobeada Bernardo Olha o Rafael Marques Chutou Perga o Peter Ruvai Canela, Pablito Nada Lá vai Davi Vilha A bobeada Será que o gol vai sair? Pega, Felipe Espetáculo Espetacular Escanteio Fagre Roby Gol Toca errado Gente Segurou o jogo Davi Vilha Baresi Gobeada Ganhou o lateral O Pepe Mandão Ganhou o lateral Baresi Experiente Baresi Faz o lançamento Davi Vilha Roby Gol Segue o jogo Será que o gol vai sair? Pega Pega O Peter Ruvai Cruzamento na área Pega de novo O Peter Ruvai A cabeçada do Bernardo Segue o jogo Cruzamento E aí o Agüero Ganha a volta Já chuta pra frente Pagner 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 da mole E aí Tony Adams Paul Gascoine E aí o Bernardo Lança o Pepe Lança o Pepe Esse aí o Pepe acabou entregando Quase entregou a jogada toda Lateral Tony Adams Pepe de novo Chuta no Baresi Baresi Mais uma vez O leão da Itália Torcida da Baresi Agora gritou mais Do que aquele dia Que perdeu o pênalti Contra o Brasil Tá aí Paul Gascoine Tem o caramba Bernardo Craque Bernardo passa a bola Rafael Marques Deixou no Bernardo Entrou Gol De placa É do Bernardo Mas que golaço Meu amigo O goleiro Peter Rufay Tentou defender Mas acabou Sobrando mais um gol Bernardo Categoria do Bernardo Golaço do Bernardo Vamos lá Gente Lançamento Lateral já vai ser cobrado Vamos lá Paul Gascoine Porra Vai marcar ele Caralho Paul Gascoine Conseguiu Todo mundo ficou desesperado Por causa dele Mas a bola é do Baresi Veterano Franco Baresi Lançamento Meu Deus do céu Rob gol Perdeu Para Paul Gascoine Olha o Paul Gascoine Na esquerda Chuta no Baresi Mas ganhou Saiu Vai sair o gol Paul Gascoine Pega o Rufay Derrubar Caralho Foi acessimado Porra Paul Segue o jogo Tony Adams Bob Rob Rob Gold Deu Mola E o Tony Adams Recupera Tony Adams Enrola todo Mas tá jogando Olha a jogada Tony Adams Pepe Lançou Olha o Pinterro Vai Juntou De qualquer maneira E a bola do Bernardo Sérgio Ramos Bernardo Segue o jogo Olha o gol Golaço É dele Rafael Marques Mais um gol Mais um gol Ah Sou do Rafael Marques Vamos ver mais um break Voltamos em seguida Com a continuidade Do Show de Artistas Tchau Tchau Tchau